Gustavo Lima A hoje eu vou pagodear Na serra, na praia Debaixo da saia Tomara que caia A hoje eu vou safadear Eu vou me acabar Trabalhei Vou gastar Pra que se estressar Vou beber Vou safadear A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Eu vou safadear Eu vou pagodear Eu vou safadear Eu vou pagodear É vapor, é amante É engolo, é ficante Se é pleguete e se dane A hoje eu vou pagodear E refrigo de água De cerveja, de cachaça Na manguaça, na ressaca A hoje eu vou safadear Eu vou me acabar Trabalhei Vou gastar Pra que se estressar A hoje eu vou pagodear Eu vou safadear A hoje eu vou pagodear A hoje eu vou pagodear A hoje eu vou safadear A hoje eu vou pagodear Eu vou pagodear A hoje eu vou pagodear A hoje eu vou pagodear Estamos animados!